Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que regulamenta a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. A medida busca estimular a economia e, com a mudança, o vendedor terá a possibilidade de apresentar preços com desconto quando o pagamento for em dinheiro ou no cartão. Trata-se, portanto, antes de tudo, acho que isso deve ser a marca dessa solenidade, de uma medida de justiça social. De fora a parte, outras tantas medidas sociais que tomamos ao longo deste ano. Afinal, por tempo demais, os menos favorecidos do nosso país, muitos não têm cartão de crédito, não é? Sem embargo, disso não prejudicar a compra por cartão de crédito, mas grande parte do nosso povo não tem cartão de crédito. E pagavam, portanto, mais do que deveriam, mais do que precisavam pagar. E pagavam mais, não porque o real valor do produto fosse mais alto, não é, presidente Honório? Pagavam mais para que aqueles que têm cartão de crédito pudesse usá-lo nas suas compras. A alteração legal também permite aos comerciantes uma atuação mais independente, no sentido de poder sinalizar explicitamente preços mais baixos, de acordo com a forma de pagamento, fazendo um uso de ferramentas de marketing que podem, inclusive, permitir a ampliação do mercado consumidor. Por fim, ele permitirá o maior poder de negociação entre lojistas e prestadores de serviços, no caso, serviços de pagamento, particularmente cartão de crédito, sobretudo os menores. Porque na negociação com as companhias credenciadoras, eles podem demandar menores taxas de desconto e taxa de juros em operações de antecipação de recebíveis, por exemplo. Ainda na cerimônia, o presidente Michel Temer disse que o Brasil está nos trilhos e na rota de superação. Convenhamos, há pouco mais de um ano, tudo isso parecia uma miragem, um sonho. Nós estávamos, como disse o Meredes, numa crise muito seríssima, com a economia pouco fora dos trilhos, não é? E agora nós temos direção, não é? Isto eu não me canso de falar, que o Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade. E na rota da superação. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B, há que seguir adiante. E os economistas do mercado financeiro mantêm o otimismo e reduzem ainda mais as estimativas de inflação para este ano. Segundo os analistas, a previsão é que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, feche o ano em 3,48%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. E para junho, o mercado financeiro prevê deflação, ou seja, queda nos preços. Segundo os analistas, o IPCA cai 0,15% e pelas estimativas, a taxa básica de juros deve ficar em 8,5% ao final deste ano. Já a economia deve crescer 0,39%. Os dados estão no boletim FOCUS, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende mais de 150 mil escolas e cerca de 40 milhões de estudantes em todo o país. Só neste ano vão ser investidos mais de 4 bilhões de reais no programa. E para valorizar o trabalho das merendeiras, estão abertas, até hoje, as inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Qual é o que você está achando do lanche aí? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava deliciosa. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, como se estivesse cozinhando na nossa casa, para os nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, né, para ficar mais saboroso. Todo dia é um dia um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada, outro dia é um baião de dois, né, o lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter a oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais. O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, né, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública de educação básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site melhoresreceitas.mec.gov.br E a merendeira precisa, então, entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada, né, junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local, não é, daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente. Porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. E começa hoje a convocação dos candidatos que estão na lista de espera da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes devem acompanhar todo o processo junto à instituição na qual tenham manifestado interesse. Para este segundo semestre do Sisu, foram ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de ensino superior. E já saiu o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos. Para consultar, basta acessar prouniportal.mec.gov.br. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior para quem fez o ensino médio na rede pública ou quem estudou na rede particular na condição de bolsista integral, além de estudantes com deficiência e professores no efetivo exercício do Magistério da Educação Básica. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.